Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês. Eu sei que vocês estão aí ansiosos para saber o que terá no programa da Tamires no dia de hoje. Gente, tem uma matéria que eu fiz em Cascavel que é muito importante. Eu entrevistei a doutora Rúbia Betânia, ela é nefrologista, né? E claro, nefro, nós falamos de rins, né? Então, é cuidar dos rins, porque cuidar do rim é cuidar do seu corpo. Cuidar de seus rins é cuidar do seu corpo, não é? E olha, e faz toda a diferença você cuidar bem dele. Muita água, nada de bebida de álcool de preferência, né? Vamos se alimentar bem saudável, porque assim você vai chegar lá no finalzinho da sua vida, com seus rins funcionando bonitinho, tudo tranquilo, tá bom? Essa matéria é muito importante, por isso que eu estarei repassando para vocês. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês, mas diretamente de Cascavel com a doutora Rúbia Betânia, ela que é nefrologista. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito, maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, tô no Brasil inteiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred. Agora vamos comprimentar a doutora Rúbia, que ela é nefro, e nós estamos numa sala hoje, na sala de diálise peritonial. Essa sala conheço bem, não essa, mas conheci muitas. Tudo bem contigo, doutora? Tudo ótimo, Tamires. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores. Muito obrigada pela oportunidade. Eu procuro te acompanhar já faz tempo e gosto muito do seu trabalho. Obrigada. Eu gosto de acompanhar a trajetória dos profissionais de saúde. E depois a gente entra em contato com o profissional e procuramos saber se eles recebem a gente, pra poder falar um pouquinho da sua profissão, porque é bastante interessante. E você, como nefro, deve ter uma clientela muito grande, né? Olha, Tamires, o começo foi difícil. Eu estou em Cascavel há pouco mais de quatro anos, apesar de ter toda a minha formação sido feita aqui em Cascavel, na Universidade Estadual, eu fui fazer a minha residência, a minha pós-graduação, fora, em Brasília. Então, acabei ficando seis anos lá e, coincidência do destino ou não, acabei voltando a Cascavel por questões pessoais e familiares. Então, me recolocar no mercado logo após a residência, onde eu já estava bem estabelecida em outra cidade, foi um pouco difícil. Então, agora sim, posso dizer que de uns dois anos pra cá, eu estou bem estabelecida em Cascavel, com uma clientela boa, muito graças a Deus. Nossa, clínica lindíssima, um espaço também grandioso. Nós estamos aqui num espaço onde as pessoas fazem o tratamento com você. Sim, Tamires. A Nefrosaúde é uma clínica de nefrologia e diálise peritoneal, que é um tipo de modalidade de terapia renal substitutiva, que a gente pode oferecer aos pacientes que entram em falência renal, quando eles perdem mesmo o funcionamento renal. E é nesta sala que nós fazemos os treinamentos, que nós trocamos os curativos, depois de implantar o catéter, que é feito tudo em ambiente hospitalar pra garantir a segurança. Aqui o paciente passa o dia, quando ele inicia a terapia, e ele tá assim, ainda com dúvidas pra ir pra casa, o seu cuidador também. Então, a gente fica aqui, acompanha a terapia o dia todo, ele vem cedo, passa o dia conosco, almoça conosco, e nós ficamos com ele ligado à máquina de diálise peritoneal, que funciona na maioria das vezes à noite, em casa, durante o dia todo, pra saber que alarme vai tocar, se o catéter vai drenar, se a infusão vai ser correta, se ele vai sentir dor, acolher mesmo essa família, porque a diálise peritoneal é uma coisa de conjunto. Não adianta eu passar pro paciente e não ter a confiança dele em nós, e nós nele e nos seus familiares. Então, se está dando certo aqui, e nós estamos vendo isso, a hora que ele vai pra casa é um sucesso. E aí é só continuar a terapia. Então, esse espaço acolhe esse paciente, esses pacientes nesse momento. Muito amor, muito carinho, muita dedicação. E comprometimento. Exatamente. Muito comprometimento. Vira uma família, né? Vira, com certeza. Eles têm nosso telefone, sabe? Nosso aniversário, manda presente, a gente manda pra eles. É uma família, a gente vai agregando. Verdade. Doutora, vamos já falar a respeito do nosso amado e abençoado rim, né? Porque é o filtro do nosso corpo. Isso, Tamires. É o que filtra tudo, né? É, Tamires, é isso. Então, a gente tem que cuidar muito, não tem? Temos, Tamires. Ele é um órgão silencioso. Então, pra quem está em casa, assistindo hoje o seu programa, é importante que faça seus exames periodicamente, que peça seu médico que inclua a dosagem de creatinina, o exame sumário de urina, um ultrassom renal. Já pode também vir com o especialista, não tem problema. Pressão alta, diabetes, doenças como essas, precisam ser acompanhadas por especialistas. E quando há uma detecção de alteração nesses exames, vem até o nefrologista. Ele tem um outro olhar sobre essas doenças. Ah, mas eu já acompanho com esse médico. Não, nós temos um outro olhar. Os rins não são só filtros do nosso sangue, filtros das impurezas. Eles produzem hormônios. Eles controlam a pressão arterial. Eles são responsáveis pelo controle do equilíbrio dos ácidos do nosso sangue. Eles são responsáveis pelo controle dos minerais, o metabolismo do osso. Então, são órgãos fantásticos, que precisam estar assim, sempre sendo vistos. Olha só que bacana, gente. Eu nunca tinha ouvido isso. Olha só que bacana, viu? Agora, sobre o inchaço, né? Porque muitas pessoas, tudo bem, tirando a viagem, que às vezes você fica sentado 10, 15 horas, não tem pezinho que não inche, né? Porque você fica sentado muito tempo. Mas o inchaço, né? Levantar com o rosto inchado, barriga inchada, a perna inchada, tornozelo, os pés, tudo, é só problema renal ou tem uma outra doença, um outro problema de saúde, vamos falar assim, que também causa tudo isso? Boa pergunta, Tamires. Eu recebo muitas perguntas em relação a isso. O inchaço, como você mesma falou, de uma viagem, muito tempo sentada, que se localiza principalmente nos tornozelos, pés e pernas, é um inchaço comum de acontecer. É só começar a circular que ele já desiste. Começa a caminhar, levante os pés, e isso vai ocorrer. Mas, às vezes, eu sempre costumo falar para os meus alunos e para os meus pacientes assim, inchaço em regiões não específicas, como essas que você citou, rosto, barriga, muitas vezes um inchaço que sobe até a região das coxas, ou o paciente acorda, às vezes, está com todo o lençol marcado assim nas costas, atenção, três coisas precisam ser pensadas. Ou são os rins, ou o coração, ou o fígado. Ou algum outro órgão endócrino. Então, eu sempre pensaria nesses três ou quatro diagnósticos. Como é que eu vou saber essa diferença? Como é que o paciente vai poder descobrir isso? Precisa procurar um especialista, ele pode procurar o primeiro nefrologista, o cardiologista. Quando a gente fala muito em inchaço, a gente fala muito de rin e coração. São órgãos que andam muito juntos, se comunicam. E a partir daí, Tamires, vão ser feitos exames específicos para que se descubra qual que é o órgão que está em falência, qual que é o motivo que está levando o paciente, se ele tem uma doença autoimune por trás disso, comprometendo os rins. Depois do órgão descoberto qual é o órgão responsável, a gente vai buscar as causas que estão afetando esses órgãos, que doença esse indivíduo pode ter e dar o melhor tratamento a partir disso. Interessante, porque quando encha o rosto, pálpebra, você levanta todo enxadinho, os pés ou coisa assim, é lógico que há alguma coisa de anormal com você, que as coisas não estão bem. Mas por que a gente só pensa na parte renal e não pensa no fígado, por exemplo? É, as coisas vão se disseminando. Hoje a gente tem muita informação, Tamires, a gente tem sites de busca que nos dão várias informações e o refino dessas informações está no especialista. Então é por isso que a gente existe. Se não a inteligência artificial ia tomar conta, né? E a gente não ia precisar estar aqui hoje atendendo os pacientes, tirando dúvidas, enfim. Então esses pormenores, a dúvida sempre vai ter que ser buscar o especialista para ele poder te responder tudo isso, né? E diferenciar essas condições de saúde, se isso é doença ou não. E lembrar, né, Tamires, que nem sempre eles vêm sozinhos. Ah, mas eu também estou tendo uma alteração no apetite, eu também estou tendo uma perda de peso, eu também estou percebendo coisas diferentes na minha urina. Então começa a fechar os diagnósticos porque não vem nada muito sozinho, né? A gente vai, o paciente vai apresentando sinais e sintomas de determinadas doenças. Verdade. O ácido úrico, o famoso ácido úrico, o que ele pode causar? O ácido úrico, do ponto de vista renal, o principal problema dele, Tamires, são a formação de cálculos renais, pedra nos rins. Ele é o grande vilão, é um dos responsáveis pela formação de pedras nos rins. E assim, com relação à doença renal crônica, existia um tabu, né? Por muito tempo, o ácido úrico foi estudado se a presença dele em níveis elevados no sangue, mesmo não causando pedra nos rins, poderia levar à falência no seu funcionamento. E viu-se que não, que não é bem assim. Os últimos estudos publicados mostraram que a hiperuricemia, o ácido úrico alto, ele pode ter sim como prejuízo a formação de pedras, mas se não há cálculos renais, nem crises de gota nas articulações, tratar o ácido úrico alto não diminui a chance de o indivíduo progredir para a falência renal. Então, atenção isso. Às vezes eu vejo outros colegas médicos, outros profissionais querendo tratar o ácido úrico alto num indivíduo que não tem nenhum sintoma. Ah, mas o seu rim vai sofrer? Não. E na verdade, quando se estudou isso especificamente, não viu diferença. Mas é claro, Tamir, lembrar para quem está em casa, se eu sou um indivíduo que tenho pedra nos rins ou que tenho crises de dor nas articulações, aí o processo é diferente. Aí sim, nesses casos, eu preciso controlar. Porque tem pessoas que ficam com as juntas toda enxadinha, né? São os tofos gotosos. É bem gostoso mesmo, né? Porque fica bem enxadinho, né? E aí sim, eles causam dor, mas eles podem ser removidos cirurgicamente. Ah, é? Claro, podem. Se eles causam dor com pressão de nervos, aí eles podem ser removidos cirurgicamente sem problema nenhum. E o controle do ácido úrico no sangue é imprescindível. Aí sim, medicamento e adequação da dieta. Então, né, gente? Olha só quantas dicas importantes, né? Nunca fiz uma matéria tão importante. Tem indicação de certos alimentos para prevenção renal? Nós temos que cuidar com a nossa alimentação? Com certeza tem. Tamiris, sim. Isso sem dúvida. Olha, Tamiris, cada vez mais a gente está diante de um mundo de ofertas de alimentos prontos, industrializados, e que precisam de conservantes, sódio, muita coisa. Então, isso acaba prejudicando a saúde dos rins pelo hiperfuncionamento, a hiperfiltração, enfim, que exige para que se elimine tudo isso, né? Então, o que eu sempre falo aos pacientes? Todos os meus pacientes, eles saem do meu consultório, quem tem doença renal crônica, é com uma carta para nutricionista, porque o nefrologista trabalha em conjunto com o nutricionista, não só para restringir e fazer dietas restritivas intensas, não é esse o meu objetivo, é para evitar a desnutrição também, e é para aconselhar uma dieta saudável, que é o importante para eles, o feijão, o arroz, as verduras, as outras leguminosas, frutas, tudo aquilo que a gente precisa preparar, e que assim, ainda quem tem oportunidade de colher na horta é melhor ainda. Melhor ainda. Então, uma dieta saudável. Sem agrotóxico. Sim, seria ideal. Então, aquilo tudo que a gente prepara em casa, com quantidade reduzida em sal, sem temperos ou conservantes, e que a gente possa, muitas vezes, lançar mão de temperos naturais, como alecrim, sálvia, orégano, então são todos temperos... Ervas finas que substituem muito bem o sal. perfeitamente. Isso mesmo, também diz. Dieta saudável. Exatamente. Salada, está liberado tudo? Claro que está. Quando o rim vai perdendo o funcionamento e vai chegando nas suas fases finais, algumas restrições são necessárias, mas elas são específicas. E veja, jamais o nefrologista precisa, ele precisa sempre se atentar para jamais levar o paciente à desnutrição. Então, às vezes, ele vem com dietas tão restritivas que o paciente entra em terapia renal desnutrido. E a mortalidade é muito mais alta do que um paciente que entra em terapia renal eutrófico ou obeso do que quando entra em desnutrição. Então, muito cuidado. Cada estágio da doença renal vai exigir um tipo de restrição alimentar ou uma liberação maior aí nessa questão de alimentos. Quando a gente está chegando lá nos níveis finais em que o potássio é o grande vilão a gente precisa fazer o cozimento dos alimentos, a gente precisa fazer o remolho do feijão, das leguminosas. Então, algumas questões como essas, já que o indivíduo vem em acompanhamento, vão sendo adequadas ao longo da perda do funcionamento renal. Então, precisa sim fazer algumas modificações. Agora, se o rim está bom, tudo normal. Tudo normal. Uma dieta rica em potássio, inclusive, que é o grande vilão que a gente fala o contrário para os doentes renais, para indivíduos saudáveis, o potássio é um íon extremamente importante. Ele está presente em tudo, frutas, leguminosas, carnes, até nos carboidratos. Então, a gente tem potássio em muitas coisas. Ele é um eletrólito muito importante para a nossa saúde. Há muito tempo atrás, eu ouvi de um doutor lá em Curitiba, que a pessoa que tem pressão alta, que ela tome o suco puro de pepino, triturar o pepino e tomar o suco purinho, sem misturar água, que faz muito bem. Só que tem um porém, o pepino, acho que é rico em potássio, não é? Tem potássio também. Não é dos mais ricos, mas ele tem. Então, eu vejo assim, que se você for usar, acho que isso teria que ser usado com parcimônia, né? Tem que cuidar muito. É, Tamires, eu sempre falo assim para os pacientes, não acreditem em um milagre único, de uma única verdura. E tudo que houve também. E tudo que houve, olha só, o Brasil é um país que tem uma alimentação muito diversa, tem diversidade de alimentos. Então, a gente tem, se a gente tiver uma alimentação rica em frutas, vegetais, a própria, a gente tem uma oferta de variedades de feijão muito grande, de leguminosas muito grande. Então, a gente não precisa adotar um único vegetal, um único alimento como sendo responsável pela cura ou pelo controle daquela minha doença. Eu posso adotar uma dieta diversa onde eu tenha acesso a todos os minerais e nutrientes e que, desse modo, tendo uma dieta saudável e tomando minhas medicações, eu vou ir muito bem. E o potássio, inclusive, vitaminas, ele é um íon importante para o controle da pressão arterial. Então, uma ingesta rica em potássio ajuda no controle da pressão arterial. Isso está na diretriz brasileira de hipertensão. Então, isso foi escrito, foi estudado. Então, talvez não seja o pepino, mas assim, as verduras, frutas, em quantidade suficiente, vão nos ajudar com certeza. Para controlar bem, né? Aí vocês acompanharam uma parte que eu fiz com a doutora, agora eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês com a última parte. Cada dia no Cicrede é assim. O Cicrede inteiro fica te esperando pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicrede não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, é realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicrede, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicrede. Vamos continuar, porque nós paramos, nós falamos de saladas, nós falamos da comida, mas tem, há muito tempo, há um tempo atrás, não se ouvia falar. Antibióticos, anti-inflamatórios, que não prejudicavam, mas depois começou a aparecer. Não pode tomar mais que sete dias um antibiótico. Depende, Tamires. Então, é isso que eu quero saber. Nós vamos falar sobre isso, antibiótico, anti-inflamatório e drogas. A bebida, alcoólicas, será que prejudica nosso rinzinho? Vamos lá. Vamos lá, Tamires. Vamos começar com a primeira pergunta, a primeira parte da pergunta sobre os anti-inflamatórios e os antibióticos. É claro, pessoal, todos os medicamentos que são por nós ingeridos, eles só têm duas maneiras de saírem do nosso organismo. Ou eles saem pelos rins ou eles saem pelo fígado. Então, grande parte dos medicamentos tem a sua depuração, a sua eliminação renal. Então, o que acontece? Alguns deles vão sofrer metabolização e vão produzir metabólitos que vão ser tóxicos para o nosso rim. Os anti-inflamatórios, olha só que contrassenso, né? Então, eles são anti-inflamatórios, mas eles produzem um efeito inflamatório no nosso rim, levando à atrofia e à fibrose. E os antibióticos, alguns antibióticos, por isso que é importante que isso reduz, porque eles são medicamentos que só vendem com receita, mas alguns antibióticos, algumas classes de antibióticos, elas são tóxicas para o rim também e podem levar à perda de proteína e até à insuficiência renal. Então, muita atenção, os antibióticos, eles precisam ter prescrição médica, eles precisam ter momento para começar e para terminar. Então, tudo bem, eu vou precisar tratar uma doença por 14 dias, mas isso é sob prescrição e orientação médica e acompanhamento para ver se o meu processo infeccioso está melhor, se o antibiótico pode ser retirado e como está meu rim e o meu fígado. Isso é importante. Se eu vou tratar uma pneumonia, eu vou tratar 7 dias. Se eu vou tratar uma infecção urinária, então eu vou tratar 7 dias, então cada infecção vai ter um porém. E isso é importante que seja ressaltado. O médico precisa saber para que ele vai ter que ele está prescrevendo esse antibiótico. Antiinflamatório em casos específicos. Atenção aos idosos, atenção para quem já tem problema renal, pelo efeito que ele pode fazer de levar você a perder o seu funcionamento renal a longo prazo. Não tem uma dose específica. Às vezes o indivíduo usa poucos comprimidos e já acaba fazendo insuficiência renal. Mas você falando, Lida, você citou até da infecção urinária, gente, dá, eu mostro ponto de interrogação, né? Se dá uma infecção urinária, o seu rim já não está bom, daí toma antibiótico 7 dias, e daí? É, também, Iris, mas veja, o seu rim não está bom porque ele tem um processo infeccioso. se eu tomar o remédio ele pode? Pode ter um prejuízo para o seu rim e até para o seu organismo como um todo se essa infecção não for tratada. Sim. Mas veja, o problema nesta questão é o quadro infeccioso. Usa-se um antibiótico, a gente tem opções amplas para tratar a infecção urinária, usa-se um antibiótico que pode estar ou não guiado por um exame de cultura para saber qual é a bactéria, preferencialmente, qual é a bactéria e qual é a sensibilidade e se observa o processo. Por que a gente não trata? A gente melhora em dois dias, não melhora? Melhora? Por que a gente não trata? Nem em dois dias, no primeiro dia você já melhora. Primeiro dia a gente já está melhor. Já, já está bem melhor. Por que a gente não usa tão pouco tempo? Porque a gente pode fazer um processo que é tão ruim quanto não tratar uma infecção, que é a resistência bacteriana. E aí fica mais complicado ainda. Então a gente procura antibióticos específicos que não são tóxicos para o rim. É sempre a primeira escolha. Trata todos os dias. Se for uma infecção baixa, sete. Uma infecção alta pode durar até mais. E reavalia. Sempre reavaliando. O paciente tem que estar na sua mão reavaliando o tempo todo. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica em excesso, ela também não é boa para os rins. Ela altera alguma secreção de alguns hormônios que podem levar à desidratação. Mas bebida alcoólica com cautela. O vinho, por exemplo, a gente estava falando um pouquinho sobre o vinho aqui no intervalo. E ele tem benefícios para outros órgãos. Ele possui substâncias que traz benefícios principalmente para o aparelho cardiovascular. Então, sem excesso, ele pode ser consumido. há alguns tipos de drogas. Drogas ilícitas ou até mesmo lícitas como o cigarro, o tabagismo, levam a um processo de esclerose. De uma esclerose glomerular lá dentro da estrutura renal que vai levando à falência do seu funcionamento. A gente tem a cocaína, o crack, que são drogas que levam também à deterioração renal muito rápida, de maneira aguda. O corpo todo. O corpo todo. E são pacientes jovens, Tamires. Eu já recebi alguns em hospital, no hospital, e já fiz atendimento, fiz hemodiálise em alguns deles até que eles, o corpo eliminasse, então, a cocaína, o crack, e isso fosse, o organismo fosse recuperando. Intoxicação por cocaína leva à insuficiência renal aguda. Doutora, eu vou te deixar agora bem à vontade para você deixar o seu recado para o pessoal, né? Pessoal de Cascavel, toda a nossa região oeste, noroeste do Paraná. a respeito de você, aonde que você atende, você é uma pessoa encantadora, eu gosto muito de você. Obrigada. Minha doutora. Que responsa. Nós sempre precisamos de um bom profissional cuidando da gente, porque às vezes as pessoas acham que ir lá na ginecologista ou ele ir no urologista e pede os exames lá, mas tem muitos exames que eles não pedem e muitas doenças, elas estão instaladas e são silenciosas. Então, sempre você tem que ter um bom profissional ligado com você. Por isso que muitas pessoas falam assim, ah, Tomi, isso porque nós temos médicos na cidade, você foi entrevistar outro lá na outra cidade. Eu falo assim, ah, eu procuro saber dos profissionais, né? Então, tudo aqui que está no meu alcance e como eu estou aqui em Cascavel, eu já morei 42 anos aqui, então a gente tem um amor e um carinho, um respeito muito grande por esta cidade que está crescendo a passos largos, uma cidade muito bonita, excelência na área da saúde. Então, se você precisar, estou falando da minha parte, precisar de um bom nefro, Cascavel tem. É a doutora Rússia. Obrigada, Tamir. Fica contada, doutora. Olha, eu atendo em Cascavel na clínica Nefro Saúde pelo telefone 3301, 62456 ou WhatsApp, pode passar o telefone aqui? Pode. 9-9151-1520. Estou nas redes sociais, o Instagram, arroba Nefro Saúde. Visite lá, veja o conteúdo, veja que você, qual que é o meu trabalho funciona nessa linha, Tamiris. Eu procuro fazer uma medicina baseada em evidência, não é nada da opinião minha ou de outro especialista, é opinião de consensos, de estudos, de trabalhos. Eu procuro praticar essa medicina, tudo que eu faço eu procuro fazer com muito amor, então eu gosto de receber meus pacientes, tenho um amor com a profissão e viro amigos, viramos amigos, eu acho que essa complicidade faz com que ele tenha uma adesão melhor ao tratamento, estou à disposição, quero criar, quero fazer com que Cascavel, através da Nefro Saúde, seja um centro, um polo em referência à nefrologia, que nós possamos agora com a nossa ampliação, conseguir trazer todas as tecnologias que a nefrologia merece e que Cascavel ainda não tem, então estou à disposição, entre em contato e o que eu puder eu vou estar aí para te ajudar estudando, sempre tentando melhorar. Ótimo, que Deus abençoe grandemente. Obrigada pela oportunidade, muito obrigada, Tamir, isso foi um prazer. Pessoal, se você ficou em dúvida, você gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora, mas não tem como, é só você colocar lá no YouTube, tá? Entre lá, inscreva-se, curte nosso trabalho e deixe a sua pergunta, mas tem meu e-mail também, aí no rodapé do vídeo, tem telefone, que é meu zap de trabalho, pode deixar as perguntas e eu volto aqui com a doutora Rúbia e ela estará tirando todas as nossas dúvidas, as suas, porque eu já tirei uma boa parte das minhas hoje, porque na verdade as minhas dúvidas geralmente são as suas, por isso que eu gosto de procurar os profissionais da saúde para conversar e eles deixam o seu recado de uma forma muito bonita e bem clara. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Tamir. E parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho muito lindo que ela faz. Aí vocês acompanharam esse meu bate-papo com essa doutora muito querida, muito especial, ela atende em Cascavel, ok? Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês. Cada dia no Cicrede é assim. O Cicrede inteiro fica te esperando pra te ver sorrindo pra te ver sonhando aqui no Cicrede não é só dinheiro é ter com quem contar é confiar, é realizar de jeito, maneira não é só dinheiro é ter um parceiro eu sou o Cicrede e vou no Brasil inteiro não é só dinheiro é ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez diretamente da TV UP a TV feita por você canal 28.1 não esqueçam falo para os seus amigos e não esqueçam que todas essas matérias importantes tudo que a Tamiris faz está lá no canal dela no Youtube programa da Tamiris procura lá como se você fosse procurar uma outra situação né procura lá programa da Tamiris vai aparecer assim tá em pink curta nosso trabalho dê um joinha se inscrevam porque quando chegar o horário do meu programa ele vai te dar um toquezinho o programa da Tamiris está começando e você não vai perder nada ok beijos e abraços que Deus te abençoe grandemente e obrigada por vocês fazerem a minha companhia todos os dias eu fico por aqui deixando meu beijo meu abraço e muito obrigada pelo carinho e atenção de todos até lá tchau 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 tchau